Essas imagens das duas cachorrinhas foram feitas minutos antes delas serem levadas pelos criminosos. Cadê as pequenininhas, meu amor lindo de mamãe? 4 mil reais. Foi o prejuízo que essa criadora de cães teve depois que caiu em um golpe. Leidiane Guimarães fez o anúncio da venda de dois cães da raça Pug em um conhecido site de vendas. Um homem que disse se chamar Cristiano entrou em contato falando que queria comprar os animais. Ele entrou em contato comigo na sexta-feira, meio-dia e 12 mais ou menos, e começou falando que era para reservar as duas fêmeas. E eu falei, certeza, porque eu vou te mandar o contrato de reserva do filhote. Ele falou, não, pode me mandar, vou te mandar os dados. E eu mandei por e-mail. Leidiane disse que toda a conversa foi através de um aplicativo de celular e que o tal Cristiano conversava bem. Logo, a venda foi fechada. A entrega dos cães foi marcada pela internet aqui na Vila Brasília, em Goiânia. A mulher chegou aqui e logo entrou em contato com o suposto comprador. O homem disse que não poderia vir, mas mandaria uma sobrinha para pegar os cães. Quando a mulher chegou aqui, coisa de alguns minutos, essa suposta sobrinha também chega ao local. Ela diz à mulher que o tio já havia feito o depósito. Foi aí que o tal do Cristiano liga para a dona dos cães. Ele, inclusive, manda um suposto comprovante, que na verdade é falso. A mulher, com pressa, porque precisava buscar a filha na escola, acabou não verificando se esse comprovante, de fato, era um comprovante bancário verdadeiro. Quando ela percebeu, a menina já tinha ido embora com os dois cães. Ela, então, foi para casa acreditando que o dinheiro cairia na conta, o que não aconteceu. Somente algumas horas depois foi que ela percebeu que, de fato, havia caído em um golpe. Leidiane procurou o segundo distrito policial de Goiânia para fazer o boletim de ocorrência. Segundo a vítima, o dinheiro da venda das duas cachorrinhas seria para pagar contas. O comprovante enviado pelo suposto comprador é cheio de erros. Foi uma falha. A verdade foi essa, porque o horário estava muito em cima para buscar a minha filha na escola. Como eu não tinha ninguém para buscá-la, eu pensei, já que ele já fez a transferência, daqui a uns 30 minutos o dinheiro cai na conta. Mas eu não me dei conta daquela tela toda falsa. A preocupação estava mais em buscar a filha na escola. Depois que percebeu o golpe, Leidiane tentou várias vezes falar com o tal Cristiano, mas ele não atende e também não responde as mensagens. Leidiane diz que nunca pensou que um dia cairia em um golpe como esse. Eu nunca pensei um dia que eu fosse dar entrevista, passando pelas coisas que eu estou passando, e perder meus bugs.